Carvalheiros, eu quero que vocês saibam que é minha responsabilidade guiar esse time em um momento difícil como esse. Como líder do vestiário e capitão da seleção do SmackDown, eu quero que vocês saibam que eu farei tudo para garantir a vitória no Survivor Series. E teremos, não temos motivo para ficarmos um derrubando o outro, nada disso importa. Tudo que passou ficou para trás. Precisamos trabalhar juntos. Agora é a hora de ficarmos unidos, unidos com um líder, um líder que tem a visão como eu, um líder para nos guiar a vitória, essa oportunidade de no... Quanto de isso você ouviu? Eu vi tudo. E o que você achou? Honestamente, eu vi. Cara, é uma baba aqui. Você falou uma boba já, mas pode ser que funcione, olha.